Padre Marcelo, conta para nós, como é que aconteceu todo esse santuário? Como é que deu lá do seu sacerdócio, né? O senhor acabou de contar para a gente aí, seu pai não o queria sacerdote e hoje é um braço direito de ser. Não só meu pai, meu avô. Meu avô também? Para vocês entenderem, minha família, eu tive a graça, agora eu entendo porque minha família tem apartamentos lá em Santos, que meu avô nunca trabalhou, ele vivia de aluguel. De rendas. É, da renda do meu avô. Então, não sei se o Itália se conhece bem, mas a região de Marque, que eu achava que era da Regio Calabro. Fui descobrir que minha família é de Marque, que é justamente cópia fiel de Santos. Por isso que meus familiares do Rossi têm um ato. E eu, da família Rossi, era a continuação. Digo era porque com toda a convicção, eu dizia do Rossi, isso para italiano, para o meu avô, palmeirense, eu sou corintiano, imagina. Então, era de propósito. Então, era uma coisa que para ele era difícil. Então, você vê que já começava daí, educação. Mas, tanto o pai como a avô, os consegui. Você vê a emoção do meu avô, quando ele vinha aqui e falava, e eu não te queria padre. Aí, eu brincava. Eu sei que se eu queria filhos, só olha quantos bisnetos eu tenho aqui. Porque ser padre é ser pai espiritual. E eu digo mais, vou. Eu digo para as pessoas, por filho no mundo, com todo o respeito que eu vou falar, macho e fêmea faz. Educar somente um ser humano, imagem e semelhança de Deus. E hoje, a grande crise que nós passamos no mundo é isso. As pessoas não educam. Esquecem a importância da educação e principalmente da fé. Mas, voltando, para tentar colocar, com essa busca, o ser padre, nunca participei do Renascente, porque eu peguei o momento mais difícil da Igreja Católica. Nada contra, por favor, a teologia da interpretação. Mas, tudo que é ismo, radicalismo, é terrível. Então, imagina, você falar que era da renovação, era você ser colocado ao escanteio. Então, eu era o maior sabonete que existe na face da Terra. Por quê? Ninguém imaginava do meu passado carismático. Só o meu bispo. Doutor Fernando, eu sei, quando me dou o dia na pátria, eu vou começar com as missas. Até lá, ninguém vai nem desconfiar. Mas, o senhor, eu quero que o senhor saiba desse passado. Bem, e fui, fiz tudo. Eu lembro até hoje que eu comecei a primeira missa de libertação. Os padres começaram e vinham gozação, e vinham brincadeira. A música, então, que era, o senhor lembra, comungar-se é tornar-se um perigo. E eu falei, não, a música, eu sou apaixonado por música. Eu tinha um conjunto. Ah, de um conjunto? É. E aí, o conjunto, depois eu montei o QG, quebra galho, que eu pegava um de cada lado, era vocalista. E aí, eu sempre gostei de música. E aí, como sacerdote, a importância da música, como professor de educação física, a importância da expressão corporal. Tudo isso, né, que... Juntou, né? Porque o corpo louva. Se você for ver o judeu, quando está lá, o corpo, a Bíblia diz. É, o corpo reza. Não tenha vergonha de louvar com o corpo. Então, tudo isso, né, e aí foi o meu primeiro ano de sacerdócio. As pessoas pensam que foi combinado. A mídia, porque é aquilo que eu falo, o padre Zezinho, que eu sou desiluminador, ele foi usado na música católica. E foi mesmo. E ele não ultrapassou o que ele dizia que é um perigo. Ele tem razão. Mas o Papa, João Paulo II, não nos provocou. E eu concordava com ele. Jovem sacerdote, estava com o Papa. Ele disse assim, éramos o quê? Duzentos e poucos padres. Num culto da família, em 97, tinha três anos de sacerdócio. Padres, a paróquia existe, sistema paroquial desde o quarto século. Vocês estão satisfeitos? Na época eram 82% de católicos. O que é? Eu ia pensar na minha paróquia. Na hora que, lotadas as igrejas, eu estava... O que é isso em relação aos católicos? Nada. E ele tinha razão. Então, busque com ardor missionário, já ele dizia naquela época, novos meios. E na hora eu falei, Dom Fernando... Novos métodos, nova expressão e novo ardor. Era a trilogia dele. Missionário. E com... Sem perder a identidade. Sempre ser sacerdotal. E eu falei, Dom Fernando, abriu-se uma porta. Vou ser muito criticado. Sou segura. Porque eu avisei. E aí foi que veio a chance. Aí começou... Um dia o Faustão mostrou. Foi lá e viu. E de lá, até nunca então, um padre, né, que gravava um CD no mundo. Não tinha essa entrada no mundo laico. Então, romper isso. Tinha que ter muita coragem. Eu chamo de vanguarda. Deus me pôs na vanguarda. Vanguarda. Porque vanguarda é uma tropa de elite, né? Você vai... Quebrar o gelo, né? Só que a vanguarda é aquela história. É a tropa de elite. Vem fogo de frente e você já está preparado. Aí vem fogo amigo. Que vem das costas. E esse é o pior. Que machuca. Muito pior. Então, você está na vanguarda. E eu prometi ao Papa. Que eu ia em todos os meios de comunicação. Todos. Então, eu comecei pela rádio, que eu sou apaixonado pela rádio. Acho que a rádio, você fala ao pé do ouvido, eu brinco. É. A pessoa, a imaginação. Eu trabalhei muito na rádio, na criança. Eu amo, continuo sempre com a rádio, a TV. E aí fui buscando. Internet. Fui entrando, entrando. Detalhe, eu nunca tive formação de publicidade. Marketing. É pura cara, coragem. Vai que seja. Está com sangue. E as pessoas diziam, não, ele foi formado para isso. Nada. Foi poder do espírito. O Papa pediu desafio. Eu tinha um carinho demais pelo cardeal do Angelo. Do Angelo como um filho também, com o Dom Fernando também. O mundo é pequeno. O cardeal Ratzinger, várias vezes, vinha pregar para... Vinha aquele, tinha aquele encontro com o cardeal do Angelo. E Dom Fernando... Dos bispos, né? Dos bispos. Dom Fernando... Lá no Subaré. Era o professor. Era o pregador, por causa da patrística. Olha, então o Dom Fernando era muito amigo do cardeal Ratzinger. Olha, que interessante. Então eu tinha um medo do cardeal Ratzinger. Todo mundo falava. O banque era alemão. Eu lembro uma vez, o Dom Fernando falou assim, vamos, que eu fui na Roma, vamos conversar com o cardeal Ratzinger. Eu falei, vai. Eu não, eu vou para aquele lugar. Mas vocês não têm noção. Que homem. Ah, é homem. Sentamos, conversamos. É meio, né? Ele fez questão... Eu fico, né? Fomos vários discricos sérios. E ele fez questão de... Olha com o mundo é pequeno. Conversar, saber. Ah, esse é o padre que, né? Mal depois soube que estava há 10 anos estudando a minha vida. E ele estava. Acho que foi bom ter essa conversa com ele. Bem, foi... O mundo é pequeno. Mas o tempo passa. Eu sei que foi uma conversa fantástica. O tempo foi passando. E eu consegui cumprir a promessa. Faltava o filme. Maria, mãe do filho de Deus. Então, poxa, ninguém tinha feito um filme. E sempre era como o mundo é pequeno. Com Maria. Em todos os lugares. A paróquia que eu fiz, eu fiz, Jesus me ajudou a fazer. Nossa Senhora, para o pé de socorro. A ela. Santuário Teotóx. Teotóx. Sempre a mãe. Mãe de Deus. A mãe. A minha vocação hoje, eu tenho certeza. Depois ficaria para uma outra vez. Minha mãe um dia contando o medo que ela teve. Ela me consagrou a Nossa Senhora. Então, tudo com a mãe. Isso aí com a mãe. E, contando. E daí, né? Começou. E você vê que... E quando a gente vai para... O tempo passa. É muito rápido. Quando você vê. E, graças a Deus. Eu lembro, hoje. Eu louvo ao Senhor. Mas a música. Da renovação carismática católica. Como ela pôde ir. Imagina. Não era assim cantado. E, querendo ou não, a TV Globo. Eu demorei para aceitar. Que eles vieram com a proposta. Olha. Nós queríamos fazer no santuário a missa. Era só para São Paulo. A Marluce. Ela veio aqui. Na época, eu estou com uma grande amiga. Que era a que tomava o diretor-geral da Globo. E eu falava. Marluce. Como é que eu vou reunir? Cinco e pouco. Seis horas da manhã. Gente. É impossível. Né? A gente dizia assim. Não tem como. Eu vou falar. Paulistano não acorda cedo, não. Nem carioca também, não. Mas ela insistiu. E insistiu. Foi essa bênção. Hoje é incrível. Você acorda de manhã. Você já viu o tamanho do santuário. Essa semana. Esse domingo entramos cinco e dezesseis. As pessoas. Estava o santuário. Incrível. Porque, e detalhe. Não só caravanas. Que eu estou tendo a experiência de ser parco. E reitor. Então, formar a paróquia aqui. Então, os paroquianos. Aqui, aqui é um lugar consagrado mesmo. Coisa que antes era um galpão antes. Os santuários que eu tinha. Aqui, desde a pedra fundamental. É o livro Agape. Fora a Bíblia. Foram vendidos dez milhões de livros. Isso é milagre. Tá? Você não tem noção que é. Só o editor fala. E a pessoa tem noção. Olha o que está aqui. Se não fosse o Agape. Porque, e os outros CDs. Se não tem noção. O mais difícil, as pessoas não sabem. Que é a fundação. É. E aqui é o Rui Otá que faz. Se tiver um vento. Demorado. A gente fala de chuva. Eu falo, gente, aqui vocês podem ter certeza. Uma segurança não existe igual. Sabe quanto resiste? A 260 por hora, esse teto não cai. Ele foi projetado de tal um rio. Que beleza, né? De curvas. Entendi. Porque tudo, uma interpelha pode acontecer. Pode. Então, o santuário, como segurança, espaço, altura. E outro que eu também sou apaixonado. Parabéns, a canção nova. Eu disse, Monsenhor, 10. Porque o rincão é mais... Nós somos de uma igreja. A ideia de vocês, do Pai da Misericórdia. A ideia do Espírito Santo. Foi fantástica. Porque o senhor pode ver. Quando eu estive lá agora e fui ver, eu olhei a imensidão. Aquela coisa gostosa. É uma obra de Deus.